A União da Juventude Comunista no Brasil luta pelo socialismo no nosso país. Nós vemos que a única solução para o Brasil é a superação do capitalismo. A Revolução Socialista na Rússia trouxe as maiores conquistas para a história da humanidade. Hoje, relembrar outubro, relembrar a Revolução Russa não é apenas um ato de relembrar o passado, mas de luta no presente. Não há outra alternativa ao capitalismo, senão a alternativa socialista comunista.